Boa tarde, meu nome é Raquel, eu sou a bolsista do projeto de extensão cuidador de idosos. Esse projeto, ele ajuda tanto a comunidade que precisa de uma formação, quanto os acadêmicos do UNI-BH. E esse projeto também, ele envolve a interdisciplinaridade, pois eu sou da enfermagem e esse é um projeto ofertado pela fisioterapia. Então, isso é uma coisa bacana entre todas as áreas. O projeto, ele é desenvolvido por seis meses e a gente forma em média 50 alunos por turma. E todo encerramento, a gente convida já um grupo de idosos para esses cuidadores terem a vivência já com as pessoas que vão necessitar desse cuidado. E o projeto de extensão, ele já está aí mais de cinco anos e espero que continue sendo um sucesso, tanto para as pessoas que precisam dessa formação, quanto para os acadêmicos que têm uma oportunidade e um crescimento muito grande dentro desse projeto. Obrigado. Obrigado.